Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaah Mas desculpa... Não ficou gravado... Não, eu nunca consigo assim... Eu não consigo, eu não sei... Porque fica bem bem... Só sem as unhas... Não consigo... Não consigo... Só fiquem... Cuidado sempre... É um peido de uma pessoa. Eu só fico... E agora toda a gente já sabe que ficou gravado! Ficou gravado! Ficou gravado... E vídeo! Então vai! Posso? Tchau. 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 Tchau.